Música 12 de outubro, terça-feira, meio-dia Estamos indo ver se conseguimos pegar alguma coisa Começando a chover, na verdade, acho que vou ir embora Mas sem parar eu dar uma alinhada, vamos ver o que sai Música 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 Eita a bichinha do dia, pelo menos me salvou hoje Música Música Vou precisar, tempo de pescaria curto, é uma horinha, só na hora do meio dia que a gente tem A gente vem brincar um pouquinho aí Alex pegou uma, eu peguei uma, deram algumas tenteadas ali, mas é isso ai, deu pra brincar um pouco, feitoria! Hoje a gente usou duas iscas, eu comecei pescando com essa popper, com uma hélicezinha atrás, uma isca muito bonita, e nessa isca aqui eu tive uns 4, 5 ataques de traíra, mas não pegou nenhum, e o Alex usou essa mina aqui, cor de osso, mais branquinha, pegou uma, ai ele parou de pescar um pouquinho antes que eu, eu troquei e comecei a usar essa e no finalzinho eu peguei uma com essa aqui também, então a que foi efetiva, hoje foi essa aqui, essa foi a outra mina cor escura, então o que a gente viu é que elas ainda estão pegando mais na meia água do que na superfície, tá? Duas iscas que não tinham ido pra água ainda, duas iscas que vieram da China, muito ataque, muito boa essa popper aqui de superfície, muito boa, olha que as traíra estiver pegando mesmo a superfície, eu acho que vai atrair muito peixe, mas a efetiva por enquanto foi a nossa mina, olha aí. Pescador prepara o barco, já é tempo de pescar. Pescador prepara o barco, já é tempo de pescar. Pescador prepara o barco, já é tempo de pescar. Sim, dá tempo para toda aosh contribuição, é tempo de pescar. Legenda Adriana Zanotto